O último filme da África do Sul que eu assisti foi Drácula 3000, e eu posso com certeza dizer que Barry Fritado foi melhor. Nossa, o Ryan tá feliz da beça com essa conquista. Com certeza. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é Karina, e o filme da vez é Barry Fritado, de 2020. É um filme sul-africano, foi o primeiro longa dirigido por Ryan Kruger, e ele estrela uma figura bem peculiar chamada Gary Green. Também é o primeiro longa dele, e pelo que eu vi, talvez seja o primeiro papel atuando de verdade. Barry Fritado começou como um curta que fez bastante sucesso em festivais ao redor do mundo, alguns anos atrás, e isso inspirou o diretor a fazer esse longa. Que é mais ou menos uma maluquice experimental, uma bad trip de ácido. E eu nem sei muito bem qual gênero ele se encaixa, é um pouco de terror, um pouco de comédia, um pouco de ficção científica, tem um pouco de tudo. Ele foi um dos filmes selecionados pra mostra do Fantaspoa desse ano, e se destacou bastante, foi um dos filmes mais visualizados do festival. Ele também já passou por outros festivais esse ano, e tem muita gente falando que ele é um futuro cult classic. E é difícil de argumentar contra, porque ele realmente tem essa vibe. Mas antes de falar mais sobre ele, vamos pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo, se vocês assistiram Barry Fritado, o que vocês acharam desse filme, outros filmes que vocês viram no festival. E deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E também, como sempre, sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E já vamos liberar aqui um aviso de spoiler, spoiler mais ou menos, porque Barry Fritado não é um filme sobre trama. As pessoas não assistem Barry Fritado pra acompanhar a história emocionante dele, elas assistem porque ele é um filme experimental, esquisito, bem maluco, com um monte de cena. Pô, que spoiler que vai dar do filme? Ah, ele fica muito doido. Pois é. Então, vamos à trama. Barry Fritado é sobre Barry, um traficante e usuário de heroína que mora em Cape Town, na África do Sul. E ele, assim, não é uma pessoa muito legal, não. Ele é bem desprezível. Até o momento em que ele é abduzido aleatoriamente por aliens. E o que acontece é que um dos aliens é colocado em Cape Town no corpo dele, com a aparência dele mesmo. E aí ele meio que vai andando pela cidade, pulando de situação bizarra pra situação bizarra. E não tem muita trama, não. É só um monte de merda acontecendo com ele nessa situação, tanto quanto atípica. Esse filme tem uma estrutura, que são várias cenas aleatórias acontecendo. Mas a história, no geral, é sobre um alien descobrindo o mundo dos humanos. Só que ele cai na Terra e imediatamente só descobre drogas e putaria. E eu acho engraçado que eu assisti recentemente um filme do John Carpenter dos anos 80, que é o Starman. O Homem das Estrelas. Um filme com um subtítulo muito necessário. E esse filme do John Carpenter tem um alien que vira o marido morto da protagonista. E ele é praticamente um road movie, com o casal passando por situações diferentes na estrada, enquanto tenta chegar em um lugar específico pro alien voltar pro planeta dele. Só que esse filme do John Carpenter é todo fofo, é mais ou menos um romance. E a maioria das pessoas que esse casal encontra na estrada são bons samaritanos, felizes em ajudar. Barry Fritado não é muito assim, não. É, o Barry Fritado é tipo o Starman, só que louco de LSD. E ao invés de Bom Samaritano, ele só encontra gente bizarra. E é engraçado que os dois filmes batem em pontos bem parecidos da trama, às vezes. O que eu imagino que tenha sido até proposital da parte dos criadores do Barry Fritado. Nos dois filmes tem essa coisa do alien tomando forma do marido e como a mulher reage a isso. Nos dois filmes o alien demonstra ter um poder de cura que ele usa em algum momento da trama. Nos dois filmes o alien consegue engravidar uma mulher que é infértil. E os dois filmes acabam com o alien só subindo na nave dele e indo embora pra casa. E falando em filmes dos anos 80, esse filme lembra bastante filmes dos anos 80 mesmo. Ele usa fotografia bem colorida, bem neon, principalmente nas cenas de abdução. Que eles usam as luzes pra fazer uma pegada mais sobrenatural e tal, é bem legal. E também, igual a filme dos anos 80, eles usam bastantes efeitos práticos. O Ryan Kruger é outro desses diretores que fala que se dá pra fazer real na frente da câmera, tem que fazer real na frente da câmera com efeito prático mesmo. O que eu acho bem justo. E são muitos efeitos. Desde os efeitos mais visuais, com o Barry sendo abduzido e voando, até os efeitos mais esquisitos e mais gore. Uma cena específica que eu acho que se destaca muito, que particularmente foi o meu momento favorito do filme, é quando uma mulher engravida e pare uma criança em questão de 30 segundos. Tudo acontece ali muito rápido, muito esquisito, muito grotesco. E é bem perturbador e muito bem feito. E depois disso sai aquele bebê que é um bonecão, bem óbvio, de dar inveja no bebê do sniper americano. E eu acho que esse filme só funciona tanto assim, porque eles arranjaram o melhor ator possível pra fazer o Barry. O nome do cara é Gary Green e não só ele tem esse visual bem distinto, como ele nem era um ator profissional. Eu vi uma live com o diretor que ele falou isso. O cara fazia figuração em uns curtas dele, mas aí ele foi dando mais fala pra ele com o tempo, e aí ele acabou gostando do cara. E ele manda muito bem no filme. Tipo, na maior parte do filme ele não faz muita coisa, ele tá lá só parado com cara de nada. Mas é essa apatia esquisita dele que funciona muito pro personagem, porque é isso, ele é um alienígena apático aprendendo como são os humanos. E com muito droga na cabeça, cara. Também. A cena da boate, que ele só fica parado fazendo umas caras estranhas, enquanto um cara não cala a boca do lado dele. Eu chorava de rir, ele faz esse negócio tipo... É muito bom, cara. E é legal que ele começa como um personagem bem passivo. Assim, ele não faz muita coisa, ele só vai deixando acontecer e vê como é que vai ser. Mas ao longo do filme ele passa a efetivamente tomar algumas decisões. O mais óbvio é a cena que ele decide matar o sequestrador que tem uma motosserra e mata o cara. E aquilo, né, é um filme excêntrico e esquisito. É óbvio que tem um personagem com uma motosserra, senão nem faz o requisito. Eu acho engraçado isso, porque em aula de roteiro você sempre aprende a não fazer um personagem passivo. Seu protagonista tem que tomar as próprias decisões e fazer girar a história, porque senão não é interessante. Mas a primeira metade do filme é só isso mesmo. É o belo e fritado, sem muita ideia do que tá acontecendo, só sofrendo ações dos outros. E puta merda, é muito divertido e é muito engraçado. Eu acho que apesar da confusão de estilos, o que esse filme acaba sendo mesmo é uma comédia. Porque ele cria várias situações com esse humor ácido, absurdo, esquisito, e porém muito divertido. O filme é muito engraçado e muita coisa que acontece nele, acontece simplesmente porque é inusitado, é estranho e acaba sendo muito engraçado. Tem uma cena que ele vai pro rolê, aí toma um copo cheio de bala, fica muito doido. Como eu já falei, as caras que ele faz são engraçadas, e o jeito que ele dança, as coisas que acontecem. Uma mulher aleatória aparece, ele naquele estado, e ela quer transar muito com ele, e é tudo muito engraçado. O filme não tinha um roteiro definido, grande parte do diálogo foi improvisado na hora, e ele parece bem isso mesmo, um filme que foi muito improvisado. Mas ainda assim tem alguns pontos na trama que são bem estabelecidos no roteiro. A primeira cena estabelece o Barry como um péssimo pai e marido, porque aí depois quando o alien aparece na casa dele, ele acaba sendo uma pessoa melhor do que o próprio Barry, trata a família dele melhor, mesmo fazendo só o mínimo. E tem uma reportagem que ele vê na TV no começo, que fala sobre várias crianças desaparecidas, que eu achei que tava lá só pra preencher a cena, um barulho de fundo. Mas isso acaba sendo relevante também, porque depois ele é sequestrado pelo cara que tava sequestrando as crianças. E o cara aparentemente sabia que ele era um alien. Não sei como ele sabia, nunca é explicado, não faz diferença. E tem a subtrama da prostituta que ele engravida, e no dia seguinte a criança já tá num corpo de homem, que é exatamente igual ao Barry. E é muito bizarro, é muito engraçado. Mas é, o filme tem uma sequência de fatos que faz até sentido pra narrativa. Mas ele muda bruscamente a cada 10 minutos. Ele passa pela balada, vai pra casa, vai pro hospital, sai do hospital, é sequestrado, luta de motosserra, vai pro hospital psiquiátrico, é eita atrás de eita. O filme não tem pausa pra respirar, tá sempre acontecendo alguma merda diferente na tela. O roteiro já é surtado por si só, mas aí tem umas cenas que acrescentam uma dose extra de surrealismo. Quando ele fuma crack, por exemplo, e sai voando, você não sabe se aquilo é um efeito da alucinação dele, ou se é uma habilidade alienígena. Mas na verdade não faz diferença, porque a gente sabe que a trama vai mudar completamente de rumo daqui a 2 minutos. E a direção usa uns truques bem variados pra fazer tudo isso. É um filme bem experimental, tanto em trama quanto em técnica. Logo na primeira viagem de droga do personagem, acho que antes dele ser abduzido até, já teve um plano que eu gostei bastante, que parece que eles gravaram o Barry pulando numa piscina, só que eles gravaram de dentro d'água e de cabeça pra baixo. Então parece que ele tá caindo dentro d'água, mas tipo, mergulhando pra cima. É um bagulho bem estranho, mas que funciona. Tem todas as cenas de montagem rápida, frenética, cheia de putaria, experimento e efeito prático quando ele é abduzido. E no final do filme tem umas cenas bem viajadas também, que são feitas em preto e branco, muito provavelmente porque a produção olhou e falou o que a gente não fez ainda. E é impossível falar desse filme sem colocar em ter de voz do Gaspar Noé no meio. que todas as cenas com neon e muita luz, tudo muito saturado, me lembrou muito esse filme, que também é muito legal. Até os diálogos que ele tem são bem estranhos, eles gravaram tudo como se fosse um ponto de vista. Então são os planos de close da cara do Barry fritado e da cara das pessoas pra quem ele tá olhando. Só que todo mundo olhando pra câmera é bem desconfortável, e às vezes os rostos das pessoas estão levemente distorcidos também, porque eles provavelmente gravaram com uma lente grande-angular. Tem a cena que ele pega carona com um cara que se droga no carro, e a cena vira aquelas cenas de viagem, de projeção, umas coisas muito loucas passando, tipo o Willy Wonka passeando de barco na fábrica de chocolate. Eu acho legal que o filme mais ou menos acompanha o ponto de vista do Barry pela trama toda, tirando uma cena no hospital psiquiátrico, que vira uma coisa meio estranha no ninho da galera tentando escapar. E essa cena vai pro ponto de vista do outro paciente do hospital psiquiátrico que tá arquitetando essa fuga. E esse cara é meio desiludido, ele enxerga as coisas diferente. Então tem uma cena que joga um cacetete pra ele, e no corte, quando ele pega, é uma metralhadora. E aí tem um plano muito longo, passando pelos corredores do hospital, acompanhando os três personagens, e o cara com a metralhadora na frente, atirando no nada. Até que no final corta pra mostrar que ele tava tentando atirar com um cacetete, porque era o que tava acontecendo de verdade. É muito bom, e é bem engraçado de novo. Mas enfim, Barry fritado, quem diria, é uma fritação em forma de filme. É uma grande bad trip de ácido maluca, e não tem nem do que reclamar, porque o filme é exatamente o que ele se propõe a ser. Um filme experimental doidão. Não tem muita dúvida de que esse filme é uma trecheira, daquelas que a gente adora, mas acho que ele também é um filme bem feito, e eu diria até um experimento de cinema. Então a categoria que a gente coloca no final é uma trecheira notável. Agora ficou bem eu, assim, pensando no completo nada. Tá fritada? Tô fritada. Queria estar, mas não tô não. E aí E aí E aí E aí